Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Nós vamos conversar hoje sobre um capítulo do livro Estante e Vida, pelo espírito Humberto de Campos, conhecido como Irmão X, na psicografia de Chico Xavier. Esse livro é muito interessante para a leitura porque ele, a cada capítulo, ele vai trazer conteúdos diferentes, então não é um livro que se repete, cada capítulo tem assuntos interessantes. E o Humberto de Campos gosta de contar esses assuntos através de histórias que ele vivenciou no plano espiritual. Então, esse livro você consegue ler de uma maneira mais leve porque você vai lendo a história e vai compreendendo o fundo moral que ela traz. Portanto, eu gosto muito de trazer as histórias de Humberto de Campos justamente para que possamos, através de uma história gostosa, de uma história engraçada, nós compreendermos o fundo moral que ela traz. Eu espero que vocês gostem dessa também. Na história de hoje, Humberto de Campos vai encontrar a grande atriz americana Marilyn Monroe. E ele vai dizer isso no capítulo 1, que tem o título Encontro em Hollywood. E ele encontrou a atriz num cemitério depois que ela desencarnou. Então, nós vamos ler a história, a história é muito interessante. E a Marilyn vai trazer um fundo moral bacana nas falas dela para a gente perceber. Muitas pessoas têm dúvidas para a gente perceber o que acontece com artistas, grandes nomes da música, do cinema que desencarnam. Muitas pessoas têm dúvidas, né? O que acontece, por exemplo, quando um cantor muito famoso que tem milhões de fãs desencarnam? Será que os fãs vão atrás dele no plano espiritual? Porque se um fã desencarnar, ele pode tentar ir. E aí, como que funciona? É muito interessante esse capítulo, que a gente vai compreender mais ou menos como funciona. É claro que cada caso é um caso. Cada artista, cada cantor desencarna de uma maneira. Chega no plano espiritual de uma maneira. A nossa consciência nos leva a várias regiões de acordo com as nossas afinidades. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Então, vamos lá. O Humberto de Campos vai dizer o seguinte. Caminhávamos alguns amigos, admirando a paisagem do Wilshire Boulevard. Se eu ler alguma palavra errada em inglês, gente, me perdoe, porque eu também não sou fluente em inglês. Eu sei somente algumas coisas. Em Hollywood, ele diz, quando fizemos uma parada ante a serenidade do Memoriam Park Cemetery, entre o nosso caminho e os jardins do Glidon Avenue. A formosa mansão dos mortos mostrava grande movimentação de espíritos libertos da experiência física e até mesmo estranhos. Ou seja, o Humberto de Campos está falando ali a quantidade de espíritos que tem num cemitério perto dele. Isso é bem verdade. Muitos médiuns videntes chegam até o cemitério e veem uma grande movimentação. Por isso, gente, que quando nós formos no cemitério, nós devemos entrar em oração. Porque ali vai ter diversos tipos de espíritos. Espíritos muito evoluídos, tanto espíritos menos evoluídos. Então, o cemitério é um local de respeito, porque ali muitas pessoas que desencarnaram estão presas aos corpos físicos. Outros vão ali visitar os seus corpos em aprendizado. Então, é um momento de muito respeito que nós temos que ter perto ou próximo ao cemitério. Isso é muito sério. Porque às vezes nós passamos ali, às vezes debochamos, às vezes rimos. E tem obsessores cruéis. Então, vamos ficar atentos quando entrarmos em locais assim, locais religiosos, locais que tenham grande número de espíritos. É claro que espíritos têm em todos os lugares. Mas, para nós que conhecemos o plano espiritual, vamos ficar muito atentos a isso aí. Orarmos sempre, chegarmos em comunhão com o bem, digamos assim. E aí, o Humberto de Campos vai continuar. Tudo no interior era tranquilidade e alegria. Ou seja, o cemitério era alegre. Olha que engraçado. Engraçado assim, né? Porque muita gente acha que o cemitério é um clima triste. Mas, no plano espiritual, ele falava que era um movimento de intensa alegria. Claro que tinha espíritos tristes. E aí, ele vai continuar. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores que a primavera pintura de Verde Novo, numerosas entidades iam e vinham, muitas delas escoradas uma nas outras. Afeição de convalescentes, sustentadas por enfermeiros, em pátio de hospital agradável e extenso. O que ele está falando aqui? Dentro do cemitério tinha como se fosse um hospital, com espíritos que ajudavam, que estavam ali desencarnando. Muitos espíritos falam, ah, quando depois desencarnado. Eu desencarnei, eu não vi ninguém no cemitério para me ajudar. Por causa da vibração. Portanto, nós temos que manter a nossa vibração um pouco mais elevada para que possamos perceber. Então, se hoje você sentiu que desencarnou, porque nós podemos morrer a qualquer momento, que você está perto de um túmulo, que você não está, as pessoas não estão te ouvindo, a melhor maneira é orar, é entrar em sintonia com o bem, com os espíritos amigos que ali estão. E o Humberto de Campos continua. Numa esquina, então ele foi andando pelo cemitério, numa esquina que se alternava com o terreno, duas laranjeiras ornamentais guardavam o acesso para o interior de pequena construção que hospedava a cinza de muitas personalidades que demandavam no além, sobre o apreço do mundo. Há um canto, eu li uma inscrição que estava escrito. Escrito, Mary Mowell, nascida em 1926, desencarnou em 1962. Surpreendido, eu perguntei a Clinton, um dos amigos que me acompanhavam, estão aqui os restos de Marilyn, a estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros aqui no plano espiritual? E aí o Clinton responde, sim, acentuou com a expressão, não se detenha, porém, a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva, e você pode encontrá-la aqui e agora. Como? Humberto de Campos levou um susto. Mary Mowell está desencarnada e está aqui no cemitério, o espírito dela, e ele fala, sim. O amigo indicou o frondoso homo chinês, cuja galharia compõe esmeraldino refúgio no largo recinto e falou, eis que ela descansa aí, de certo, em vista de reconforto e reminiscência. A poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeleira loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Mary Mowell, pois era ela, exibia a face desfigurada, os olhos tristes, informando de que nós seria lícito abordá-la para alguns momentos de conversa, aproximou-nos respeitoso. Muita gente pode falar, gente, mas por que o espírito fica ali no cemitério, preso às cinzas, preso ao corpo físico? Nós, todo mundo sabe, que a Mary Mowell deu como se ela foi uma suicida. Mais pra frente, a gente vai ver que não foi bem assim. Mas independente disso, o nosso corpo tem uma bagagem de energia que nós vamos carregar de acordo com o que a gente for viver. Então vamos supor, suponhamos que eu venha para viver 82 anos. Eu tenho uma bagagem de fluido vital que vai me levar até os 82 anos. Muitos espíritos que suicidam direto ou indiretamente, vamos supor, se suicida com 40 e ia desencarnar com 82, às vezes precisa ficar preso ao corpo físico até que essa energia seja dispensada. E isso aí vai depender de cada espírito. Tem espíritos que demoram mais, tem espíritos que demoram menos. Tem espíritos que têm méritos. Então os benfeitores conseguem expandir esse fluido vital e mandar de volta para o universo. Outros não têm méritos. Outros ficam ali queimando esse fluido vital. Então tudo vai depender. Mas na maioria dos casos, esses espíritos que ficam nos cemitérios ligados ao corpo físico ou ligados às cinzas, pode ser espíritos que tinham uma ligação com o corpo físico, ou seja, aquelas pessoas que às vezes desencarnou no momento certo, mas endeusava o corpo. Então às vezes fica ali para ter uma noção de que aquilo ali é pódio, que aquilo ali vai acabar. Em alguma outra situação, é porque a pessoa ainda tem que aprender. É por isso que tem essas caravanas de socorro no cemitério, que às vezes o espírito não pode se desligar do corpo imediatamente, mas tem benfeitores ali que ficam orando, que ficam ajudando. Tem benfeitores que os espíritos conseguem ver e aí eles conversam, faz como se fosse uma sessão de terapia ali, um acolhimento carinhoso e por aí vai. Então isso é possível sim. Muitos espíritos ficam presos e a gente vê relatos aí nas obras mediúnicas do André Luiz, da Ivone, no próprio Memória de um suicida e agora aqui o caso da Marilyn Monroe. E aí o Humberto de Campos resolveu falar com ela, os benfeitores que estavam ali autorizou, obviamente, e aí o Humberto fala assim, olha, eu sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la. Então ele explicou que iria fazer uma reportagem com ela para um livro. E aí ela provavelmente autorizou, porque isso está no livro, e aí ela fala, um brasileiro a procurar-me depois da morte? E o Humberto de Campos vai dizer, sim, por que não? Acrescentei, a sua experiência pessoal interessa milhões de pessoas no mundo inteiro. E o diálogo prosseguiu, uma experiência fracassada, ela falou, e o Humberto de Campos diz, uma lição talvez. E a Marilyn fala, em que eu poderia lhe ser útil? A sua vida influenciou muitas vidas e estimaríamos receber, ainda que fosse, um pequeno recado da sua parte para aqueles que lhe admiraram os filmes e lhe recordavam no mundo a presença marcante. Quem gostaria de acolher um grito de dor? E aí Humberto de Campos fala, a dor instrui. E a Marilyn vai dizer, eu fui uma mulher como tantas outras e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia. Mas fale mesmo assim. Bem, a Marilyn vai falar, diga então às mulheres que não se iludam a respeito da beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no circo do cotidiano. Nós já dissemos aqui muito da fama e do dinheiro. Muitas pessoas pedem isso em orações, pedem isso mentalmente, mas não entendem como que tem que estar preparado moralmente para que se uma fortuna ou se uma fama chegar na mão. Quantas pessoas erram nesse campo, deslizam, cometem muitos erros diretos e indiretos e a Marilyn está dizendo exatamente isso aqui. E aí o Humberto de Campos vai dizer, admite desse modo então que a mulher deve permanecer exclusivamente no lar? E aí ela fala, não tanto. Aí ela vai dizer, o lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Eu quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. agora que a possui nas nações progressistas é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. Pensei em alguns momentos na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira dali mesmo em Hollywood e a juntei. Miss Moron, quando se refere à liberdade da mulher você quer mencionar a liberdade do sexo? E aí a Mary responde, especialmente, e o Humberto. Por quê? E ela diz, concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência e com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, eu compreendo que uma reencarnação é uma escola com muitas dificuldades de funcionar para o bem. Toda vez que a mulher foge a obrigação de amar nos filhos, a edificação moral a que é chamada, ela tem algum tipo de problema. E aí o Humberto de Campos vai dizer, deseja dizer que o sexo, e aí ela vai falar, olha, pode ser comparado à porta da vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que lhe dê. então o Humberto de Campos e a Marilyn está falando exatamente das pessoas que usam o sexo para ganhar coisas, porque a gente tem às vezes uma ideia de prostituição apenas a mulher que fica num local cobrando para fazer um sexo e tudo mais. E a Marilyn está dizendo exatamente aqui, não, há vários outros meios que a mulher usa do sexo para obter as coisas, então a mulher deveria ter a liberdade sexual como foi conquistada já, essa liberdade, dá a ela liberdade de escolha, de entender como que funciona, porém, ela fala a liberdade da mulher usar isso como moeda de troca que não deveria acontecer e que muitas das vezes a mulher faz. E aí o Humberto de Campos diz você pode clarear um pouco mais sobre esse assunto? E aí a Marilyn vai dizer eu não tenho expressões para falar sobre isso com esclarecimento necessário, ela tinha desencarnado de pouco e tudo mais, no entanto eu proponho me afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo no campo das formas físicas e nas esferas das obras espirituais e se não for respeitado por uma sensata administração dos valores que se constituem vem a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontra nos níveis mais baixos da evolução Miss Morrow Humberto diz considerei encantado em lhe ouvir nos conceitos devo asseverar-lhe não sem profunda estima por sua pessoa que o suicídio não lhe alterou a lucidez e aí a Marilyn dá uma risadinha e fala não a tese do suicídio não é verdadeira como foi comentada acentuou ela sorrindo os vivos falam acerca dos mortos os que lhe vê o que vem à cabeça sem que os mortos lhe possam dar a resposta devida ignorando que eles mesmos os vivos se encontraram mais tarde diante desse mesmo problema a desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo olha só gente como obsessão é um grande problema em verdade na época eu me achava sob profunda depressão desde menina sofri altos e baixos em matéria de sentimentos por não saber governar a minha liberdade depois de noites horríveis nas quais me sentia desvairar por falta de orientação e de fé ingeri quase semi-consciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo na suposição de que me tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono então segundo a Marilyn ela não cometeu suicídio ela estava com depressão e por influência de entidades vingativas de espíritos obsessores ela acabou tomando muitos remédios para dormir e um belo dia algo deu errado ela tomou uma grande quantidade mas ela estava meio que inconsciente nesse processo e Humberto de Campos vai perguntar você conseguiu dormir na grande transição ou seja no desencarne porque gente quando a pessoa consegue dormir relaxar no desencarne é quase um benefício tá muita gente acha que não mas quando você desencarna consegue relaxar a ponto dos benfeitores e lá desprenderem os laços é um benefício e ela diz de modo algum ela ficou acordada em todo o processo quando minha governanta bateu a porta do quarto inquieta ao ver a luz acesa eu acordei as súbitas da sonolência que me confiara sentindo-me duas pessoas a um só tempo gritei apavorada sem saber de imediato identificava-me porque eu lograva mover-me a falar ao lado daquela outra forma a vestimenta carnal que eu largava infelizmente para mim o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados que mais tarde vinha saber me dilapidavam as energias acompanhei com indescritiva angústia o que se seguiu com meu corpo inerme entretanto isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento que lhe peço permissão para não relembrar se lhe há possível explicar-nos Humberto vai dizer por que terá experimentado essa agudeza de percepção justamente no instante em que a morte de modo comum traz anestesia e repouso efetivamente eu a Mary diz eu não tive a intenção de fugir da existência mas no fundo eu estava em cursa ao suicídio indireto então o caso dela foi um suicídio indireto malbarata as minhas forças em nome da arte entregaram-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação ultimamente eu fui informada por amigos daqui de que não me possível que não me foi possível descansar após a desencarnação enquanto não me desvencilhei da influência perniciosas de espíritos vampirizadores a cujos propósitos eu aderira por falta de discernimento quanto as leis que me regem o equilíbrio da alma então ela se ligou a espíritos obsessores devido aos excessos no uso de álcool no uso de outras drogas e acabou que quando ela desencarnou por um suicídio direto ela ficou presa a esses malfeitores enquanto ela não se desligou desses malfeitores ela não pôde ter um descanso digamos que um pouco mais confortável é o que eu falei muitos espíritos quando desencarnam às vezes conseguem um descanso imediato de algumas horas ou de alguns dias aquilo ali já é um benefício no caso dela não teve compreendo o Humberto vai dizer que dispõe agora de valiosos conhecimentos em torno da obsessão ah perdão a Mary vai dizer não perdão o Humberto disse e ela vai falar perdão sim creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior do que o câncer peçamos a Deus que a ciência no mundo se decida a estudar-lhes os problemas e resolvê-los a entrevista mostrava sinais de fadigas e pelos olhos da enfermeira que lhe guardava a cabeça no regaço amigo percebi que não me cabia avançar Miss Moron conclui foi um prazer para mim este encontro em Hollywood podemos acaso saber quais são na atualidade os seus planos para o futuro ela emitiu um novo sorriso em que se misturava a tristeza e a esperança manteve silêncio por alguns instantes e afirmou olha na condição de doente primeiro eu quero melhorar em seguida como aluno no educandário da vida preciso repetir as lições em que falei por agora não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar lutar sofrer e reaprender pronunciei algumas frases curtas de agradecimento de despedida e ela agitou a pequenina mão no gesto de adeus logo após alinharei essas notas à guisa de reportagem a fim de pensar nas bênçãos do espiritismo evangélico e na necessidade da sua divulgação então foi essa entrevista concluindo aí a Marilyn Moore provavelmente já está encarnada porque isso foi por volta de 1960 e poucos e ela disse que ela iria voltar na reencarnação com a mesma fama ela deixa bem claro isso aí olha aí eu devo repetir as mesmas lições em que fali então as mesmas lições ou seja a facilidade do dinheiro a facilidade da fama e a facilidade da beleza foi o que ela faliu então provavelmente se ela ainda não reencarnou eu acredito que sim porque já estamos em 2019 mas se ela ainda não reencarnou ela ainda vai reencarnar com essas mesmas provas temos casos aí muito parecidos no meio musical no meio artístico o caso da Whitney Houston foi muito parecido com o da Marilyn então assim são casos aí que a gente vai vivenciando o caso próprio o caso do Michael Jackson então a gente já imagina aí que provavelmente muitos deles terão que repetir mais uma vez a facilidade da fama a facilidade de uma voz bonita a facilidade de nascer em um país que a música seja muito valorizada e aí para aprender então a reencarnação é isso gente nós vamos repetindo etapas que a gente não conseguiu aprender eu espero que tenha ficado claro esse diálogo se quiser ler o diálogo mais tranquilo o livro é Estante e Vida Humberto de Campos Irmão X Chico Xavier eu vou terminando por aqui se você ouviu até aqui curta e se inscreva no nosso canal na luz do espiritismo pode digitar William Gonçalves Espírita que você acha o canal eu estou deixando sempre o link aqui também muito obrigado pela paciência de vocês que Deus os abençoe e até a próxima